Vai dormir ou um beijo? Sei não, sabe o que decide? Mãe, tem um voo, né, pra ir sim morar? Tem, mãe. Que hora? Três da manhã, daqui a pouco. Ah, não, então a gente vai hoje não, né? Vai sim, mãe. Manhã vai ficar não aqui? Não, vai não. Mãe arrumou o velho. Mãe arrumou o velho e o velho tá com o cartão. Diz que a gente não foi hoje não. É preto o cartão? É, mas e se a gente tiver que perder a passagem, ele paga de volta. E aí? E manhã sem calcinha, como se for velho. Como é que vai ficar esse papado? Mãe, vamos embora domingo, porque agora que tá, vai se derrubar o clima. Manhã. Não quero ir hoje nem, tem que ser dançado amanhã. Mãe arrumou o fuxico no banheiro. Com quem? Com quem? Não posso falar não, porque eu ganho a maior. Olha, essa mulher me dá trabalho quando bebe, minha gente. Você não tem noção não. Me dá trabalho. Olha, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, o fuxico pra rodar, a rede social toda. Abaço o casal. Também? Não, mãe, não vou beber mais não. Não, peraí. O cara trabalha na televisão, que eu tô ligado. É. Apresentador. Não, vai, abre o jogo. Vai logo, que vai acabar a história. Eu vou tomar o dedo, viu? Vai logo, mãe. Aí ele falou o quê com a senhora? Eu disse que amanhã, ela tá famosa. É. Ela tá lá fora do Brasil. Aí chamou o quê pra mãe? Aí você se... Vai logo que a senhora vai acabar, rapaz. Vai acabar. Vai. Não posso falar não, né? Não vou te falar não. Calada. Foi. Foi o quê? Aí foi lá. No banheiro, até de manhã. Eu disse que amanhã tava bem famosa. E... Tinha saído da cena, né? Sim. Aí aconteceu o quê? Com muita mãe. Disse que amanhã lá fora tava bem vivida. Aí perguntou se o mãe era casada, solteira. E amanhã no banheiro. E ele tá ali na frente, que eu tô ligado. Ele tá ali na frente. Tô vendo ele. Vai falar o que fofoca na galera, né? Vai pra fofoca. Mas ele sabe já. Ele trabalha numa... É. Na televisão. A Bava. Vou falar a Bava. Ele... O cara tá ali na frente. Só ele. É ele. Tá olhando pra cá. É. Ele... Ele trabalha... Calma a boca. No programa de TV. Acuenta. Vem lá, amanhã. Aí chegou na senhora. Mano, não tá olhando não. Eu vou colocar. Vai, conta, mulher. O que foi que aconteceu no banheiro? Não, me conta aqui. Vá. Foi no banheiro. Ó, o que é mamãe. Passa aqui. Você não é? Passa aqui. Vá, moleque. Conte. Viu? Ninguém vai dizer o nome dele aqui não, moleque. Vá. Você tá a primeira botada alta. Mas eu sei o que é. O que é? Eu sei. É... Tá com a barra. Viu? Vamos, moleque. Ele falou com a senhora. Ele falou com a senhora. Você é bem famosinha. Tá relacionando. Chegou o seu momento. E eu tava lá fora, ela assistindo. Então você merece tudo mais. Aí que chamou a senhora pro apartamento, eu fui. No apartamento. Mas eu falei que, mãe, ia pagar o apartamento. E vai ter que viajar hoje. É, mãe, vai ter que viajar. Eles só não acreditam. Ele tá olhando pra cá, mãe. Eu vou no banheiro, viu? Não, mãe. Volte pra cá. Não, eu vou dizer o Carlinhos, viu? Não viu nada, Carlinhos. Eu vou dizer. Eu vou dizer. O Carlinhos conhece ele. O Carlinhos vai dizer o babado, viu? Carlinhos conhece. Ele tá olhando muito pra cá. Ele tá olhando muito pra cá, mãe. Eu sei calcinha. O Carlinhos vai dizer não. O Carlinhos conhece ele. Não vai falar, mas o Carlinhos vai dizer não. Minha gente, essa mulher não para. Olha o Palinho. Minha gente. Ela não para, minha gente. Não solta mais nada. Minha gente, ela não para de mandar o WhatsApp pro povo aqui em São Paulo. Já tá anotando o WhatsApp dela pro povo aqui, ó. Pro macho aqui, ó. Eu não posso nem mostrar o rosto do cara. Minha gente, ela não para de mandar o WhatsApp do 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 WhatsApp A pônei tá ali, com cara de boné, sai da frente, carequinha, vim diesel, vim diesel, sai da frente, sai da frente mesmo, pede um whisky aí, por favor, gente, a pônei tá ali, velho, Minha gente, a pônei, ela tá perversa, eita, como mãe é medonha, eita, o cara viu, 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 não, pô, a gente tá gravando outras coisinhas, entendeu? É, outra coisa, outra coisa, gente, a gente não gosta de gravar a intimidade, a gente fala aqui só do trabalho, isso, cara, cara, percebeu, meu irmão, cara, percebeu, minha gente, tá dando um beijinho, tá dando um beijinho, A pônei, gente, a minha filha, porra, a minha filha, a minha filha tá beijando, gente, a minha filha tá beijando, tá beijando, ela tá beijando o cara ali no meio, velho, Minha gente, eu tô aqui, eu tô passado ainda, ela se agarrou com um boy aqui em São Paulo, e o cara tá ali, viu, O cara tá ali, não larga ela de jeito nenhum, e o voo da gente é daqui a pouco, eu tenho que ir embora, e a pônei tá ali, Ela é tão pequena e tão medonha.